Olá, terráqueos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, e hoje a gente vai falar sobre 102 novidades que já foram confirmadas para o Terraria 1.4.5. E no final ainda teremos um bônus, que serão as novidades anunciadas nesse mês de agosto. Então já deixa o seu like pra me ajudar a fazer mais vídeos como esse, porque eu trarei com detalhes todas as atualizações de Terraria aqui pra vocês. E galera, como todo mundo já sabe, era pra ser só um pequeno crossover entre Dead Cells e Terraria, onde iria trazer alguns itens aí pra gente e adicionar algumas novidades. E essa, como já foi falado anteriormente, seria a última atualização do Terraria. E na verdade, depois de um tempo, ela foi crescendo ainda mais, e enfim, uma atualização que era pra ser lançada no ano passado. Já prorrogaram pra esse ano, já estamos quase no final do ano, e ainda não falaram nada da data de lançamento. Mas como muitos dizem, a espera vai valer a pena pelo tanto de item que eles estão mostrando pra gente que vão trazer. Isso porque a gente só tá vendo os itens que eles estão mostrando. Provavelmente tem alguma outra carta na manga aí, que a gente vai descobrir na hora que sair a atualização mesmo. Bom, mas enfim, primeiro eu vou falar do conteúdo referente a Dead Cells que a gente já tem anunciado, galera. Vamos começar aqui com essa primeira imagem, que é a imagem com alguns spoilers já. E essa imagem, como a gente pode ver, é uma recriação da sala de frascos, com o jogador usando a roupa do decapitado, que provavelmente será um item de vaidade aí pra gente. Mas seria muito legal também se fosse uma armadura que desse algum bônus pra gente. Mas, né, só da gente ter o item de vaidade aí, eu acho que já é uma coisa bem interessante. E a gente pode reparar também aqui nessa parte de cima, alguns frascos pendurados com algumas armas dentro. Assim como os quadros de item que a gente tem pra colocar as armas. E se a gente voltar a reparar aqui no personagem, ele tá balançando uma arma chamada flint, ou pederneira, como muitos conhecem, que é um item presente já em Dead Cells. Bom, vamos lá. E fora da imagem, a gente também já tem anunciado aí itens de Dead Cells, que é o cajado cogumelo, que invoca um lacaio muxurumboi. E um detalhe é que os olhos do lacaio são visíveis no escuro. E depois temos a sentinela barnacle, que no Dead Cells é uma torre de teto que dispara projéteis envenenados nos inimigos. E mais recentemente, foi anunciado também o Killing Deck, ou Baralho da Morte, como é conhecido, que lança algumas cartas e acredito que serão pertencentes à build de mago. E por fim, dos itens de Dead Cells, temos um item de mobília, que é uma fonte de saúde, que dá um bônus ao jogador quando interage com ele. Bom, agora vamos para o tópico dos chicotes, porque sim, essa atualização vai estar bem focada para as armas de Summoner. Isso é muito interessante, porque era uma classe que tinha poucas armas dentro do Terraria normal. E os jogadores de Summoner já estão bem animados, e eu também acredito que vou fazer uma série de Summoner, porque sinceramente eu ainda não testei essa classe. E foi anunciado esse chicote branco, que ainda não foi falado muito sobre, mas eu acredito que será um chicote mais inicial aí do game. Depois temos o chicote do Mulord, um chicote de Stardust, um chicote chamado Soul Scourge, que é com o tema da corrupção, um chicote chamado Vasculash, que tem o tema do bioma carmesim, temos também o chicote do Duke Fishburne, um chicote chamado Star Crash, que tem o tema de meteorito, e no último mês foi anunciado um chicote que eu gostei muito, que é o chicote mais bonito que eu já vi até agora. É o chicote com o tema da plantera, que libera umas pétalas depois que ataca o inimigo. E elas são teleguiadas pelo que eu vi aí. E esse eu posso abranger como um tópico só, porque são os quadros. Na verdade são muitas pinturas que foram feitas por membros da comunidade de Terraria, que foram escolhidas para entrar nessa atualização. A gente já tem bastante quadro muito bonito, mas algumas delas até me surpreenderam, e eu acredito que com certeza elas mereceram estarem incluídas nessa nova atualização. E assim como esse quadro da Senks, que eu gostei demais, e também o quadro do R barra Place, que foi criado pela comunidade em 2023. E na parte de decorações, temos novas mobílias de Aetherium, com aquela temática do Shimmer, e temos também decorações com o tema das estrelas caídas, dando ainda mais utilidade para nossas estrelas cadentes aí do jogo. E a gente pode reparar tijolos, paredes, luminárias. Temos também paredes vivas e perigosas. Sim, igual aquelas paredes da masmorra, que elas fazem spawnar alguns tipos de mob. E um dos mobs que a gente pode farmar agora é os gnomos, porque eles nascem nesses troncos vivos. Teremos plataformas de nuvem, um novo banner rosa feito à mão. Também poderemos reposicionar alguns itens, que antes não dropavam ao quebrar. Assim como o altar demoníaco, porém o altar demoníaco só cairá em situações extremas, e não será de fácil acesso para o jogador. Também os troncos caídos, que é uma coisa muito boa, pois poderemos fazer novas decorações mais naturais. E também os frutos da vida e os orbs das sombras. Eu acredito que também, provavelmente, aqueles corações do caminho também vão ser colocáveis, porque não faz sentido os orbs serem colocados e os corações não. Bom, depois teremos um item que se assemelha a uma fornalha de barro, que ainda não foi falado muito sobre também. E um item que chamou muito a minha atenção, que o nome dele vai ser Mitei Titei. Ele poderá colocar objetos ambientais, que será muito semelhante ao fabricante de entulho que já temos dentro do terrário. Porém agora com muito mais opções de decoração, e estalactites e estalagmites. Bom, agora vamos para o tópico de rochedos, que teremos um tipo de pedra que cai pra cima. Eu não sei vocês, mas isso me deu um pouquinho de medo. E agora terão chuvas de pedras. Agora a gente tá lascado de vez, porque elas vão cair do céu durante determinadas tempestades. E enfim, teremos o rochedo do bem, um rochedo arco-íris, que será encontrado nas cidades secretas e combinadas. Assim como a Celebration MK10. E quando ele é ativado, ele vai ressaltitar pelos minérios e baús aqui na caverna, igual a gente vê aí no vídeo, enquanto atravessa blocos e ele não machuca o jogador. Temos também o rochedo de cocô. Eu não sei porque raios eu usaria isso, mas se bem que seria engraçado usar um amigo quando estiver jogando multiplayer. Foram anunciadas também montarias e pets. Sim, teremos muitas novas montarias de transformação. Assim como a montaria barra transformação que já temos, que é a montaria de lobo, que se transformamos num lobo depois de usar o colar de Lilith. Entre essas novas montarias anunciadas, a montaria de dinossauro é que se assemelha com um Velociraptor. Essa montaria pode ser tingida e exibir itens de vaidade quando equipados no slot da cabeça. E quando o jogador voa, o Velociraptor é carregado por um Pterodactyl. E provavelmente, o seu item de vocação também será feito com uma combinação de fósseis resistentes. E outra transformação será a do morcego, que combinará muito com as novas seeds, onde poderemos ser vampiros. Bom, e pra mim, uma das melhores transformações de todas será a do ratinho, porque assim a gente pode acessar lugares pequenos, passando por túneis de apenas um bloco, e até escalando paredes. E outra montaria também, mas é considerada como um acessório, será os patins, que permite o jogador deslizar por superfícies de plataformas e trilhos. Agora, galera, a gente pode pôr plataformas sem ter a preocupação de cair delas enquanto colocamos. Teremos também o novo pet, que é uma fada que carrega um machado pra colher madeiras das árvores. Embora não seja lá tão rápida, ela é bem funcional. E foi anunciado também bastante coisa em relação a itens e acessórios. Assim como esse acessório com o tema de sapo, esse acessório que lembra um tamagotchi, um acessório temático de balão bobo, uma barba semelhante ao ginger bird, um item semelhante a uma fruta azul com um coração. Um acessório chamado stress ball, que faz o jogador atacar automaticamente quando não está se movendo, e o seu inventário está fechado. Provavelmente a gente vai usar isso pra farm, alguma coisa do tipo. E ele vai ter algum tipo de interação com o extrator. Outro acessório é o magic string, que faz com que os yoyos voem pra fora da corda e causem dano, que pode ser combinado com uma bolsa de yoyo para fazer a bolsa mágica de yoyo. Teremos também vários acessórios que permitem que os jogadores mudem o som que eles emitem quando são feridos ou mortos. Como por exemplo um zumbi, ou um peru. Em uma publicação, o Reddit ainda menciona uma galinha e uma máquina de fliperama. Teremos também uma peça do peitoral do Moon Lord, completando assim o set do Moon Lord. E aí, será que isso vai dar algum bônus pra gente? E um item com sprite de brilhos em volta de uma teia de aranha. Eu não entendi muito bem se é só um sprite ou alguma outra coisa diferente, mas me diz aí, põe aí nos comentários o que vocês acham que essa teia especial vai fazer. Teremos também o Axel Rang, ou Machado Rang, que é uma mistura de machado com bumerang, que é capaz de cortar árvores quando lançado. Uma arma de Shimmer, que permite que você transforme NPCs em sua forma de Shimmer sem fazer aquela coisa monótona, de trazer um baldinho ou Shimmer. Também temos uma televisão, CRT, que age como um monolito e aplica um filtro visual quando ligada. Teremos também o item que permitirá amarrar pipas no chão, pra que fiquem penduradas, dando alguma utilidade pras pipas, usando elas em decoração. Teremos uma bomba de congelamento, que transformará a água em blocos de gelo. E outra bomba mais poderosa, que poderá destruir minérios do Hard Mode. E dos conjuntos e armaduras, temos o conjunto de desenvolvedor do Chicken Bones, que já foi anunciado faz um tempo, e ele era um antigo modder, e agora está entre os desenvolvedores do game. Temos também uma nova versão da armadura do Loki, que é uma versão mais apaixonada. Um conjunto de vaidade Heróises, que foi desenvolvido em uma parceria da Relógico com a Make-A-Wish. E Terraria está realizando o sonho do garoto Frank, que luta contra uma doença grave, e o seu desejo sempre foi ter uma roupa só pra ele no dentro do Terraria. E ao usá-la, é possível ativar um filtro preto e branco no estilo filme noir. Temos uma nova versão da armadura de mineração, que provavelmente será bem mais útil no Hard Mode. Temos também uma versão da roupa de pesca, que provavelmente trará melhorias para pescarmos mais tranquilos. Foi anunciada também uma versão da armadura de clorofita para Summoners, onde podemos observar a diferença do novo capacete de clorofita. E ainda falando de set de desenvolvedores, teremos um rei Sprite na roupa do Dingo. E foi anunciado também novas roupas de praia. E até o momento foram confirmadas as adições do Baiacu, que será um mob hostil, e também teremos o seu patch. E o retorno da famosa Orca, que era das versões de console World Jam e da versão de Nintendo, e ela virá com os sprites atualizados. E agora vamos falar um pouco mais sobre as mecânicas novas. E teremos um novo menu para a geração de mundos, onde podemos ver as seeds, e o jogador poderá combinar as diferentes sementes de mundos. Teremos também uma nova seed em que você será um vampiro, e caso saia na luz do sol, se queimará. Porém, poderá se proteger segurando o guarda-chuva, ou usando um chapéu. Agora poderá ser habilitada inundações, quando houver chuvas fortes em determinadas seeds. Teremos um uso funcional para as poções fedorentas. E os slimes agora terão algumas diferenças adicionadas em seu comportamento. Sendo os que tem blocos de nuvem dentro de si, podem pular mais alto. Os que tem aquela plantinha brilho da lua, são os slimes que emitem luz, e podem plantar ervas. E os mais perigosos é os que atiram dardos no jogador. E agora também os slimes mudam de cor, quando estão sobre blocos pintados. E teremos uma nova seed de Skyblock, onde teremos uma ilha flutuante no centro do mundo vazio, e com recursos muito limitados. Teremos também chuvas de meteoros na seed de Skyblock, mas pode ser personalizado também em outras seeds. Os jogadores que estiverem com azar, serão cagados por pássaros, e atacados por esquilos. Olha aí o jogo judiando de você desde o começo da gameplay. Temos uma nova contagem de lacaios, que exibe quantos o jogador invocou. Novas faixas musicais de boss, assim como a do rei slime, do deus tocha, devorador de mundos, e gêmeos. Galera, essas são as que foram confirmadas, mas pelo que diz a publicação, teremos mais de 10 faixas. Teremos também o efeito de converter tochas do bioma correto. Provavelmente será algum item ou melhoria do deus tocha. Indicadores no bate-papo agora mostram o quanto de dano cada jogador infringiu no boss, e quanto tempo a luta durou. Bolas de lama arremessáveis, que empilham blocos de lama ao cair no chão. Líquidos agora podem ser armazenados em bolhas. As poções do retorno e buraco de minhoca agora são mais fáceis de conseguir. Os sabres, também conhecidos como phase blades, agora podem ser arremessados e grudar no chão onde caem, causando dano a qualquer inimigo que caminhe em direção a eles, e também podem ser chamados de volta pelo jogador. A arma braço de zumbi agora cria pedaços podres enquanto balançado. A bengala elegante pode atingir NPCs, fazendo com que deixem cair moedas. As armas agora podem ser empilhadas, facilitando ainda mais na questão de espaço. Porém, as mesmas armas empilhadas não podem ser encantadas de maneira conjunta. Foi aumentado também a taxa de geração de slime arco-íris. E no multiplayer, os jogadores agora podem assistir os outros enquanto esperam renascer após a sua morte. Ganhões e lançadores de bolas de neve podem causar dano quando ativados por fios. As esteiras transportadoras podem mover inimigos e podem mover itens verticalmente. Os banners agora não dropam em seu inventário. Ao invés disso, eles podem ser reivindicados por meio de um novo menu interativo. Os funis podem pegar itens caídos e armazená-los no baú. E também foi anunciado que teremos novas conquistas. Então se você, assim como eu, também já platinou o Terraria, sinto muito, mas teremos novas conquistas. O menu de criação do personagem foi modificado, podendo agora alterar o estilo e as vozes dos personagens. E o menu de seleção de mundo também foi atualizado, mostrando os mundos em que seu personagem visitou antes, marcados com ícones de bandeiras verdes, podendo marcar também de qual mundo é cada personagem. Agora eu vou falar um pouco sobre o Crossplay. O relógio que está implementando o tão esperado Crossplay, muita gente já está sabendo, mas eu tenho uma notícia um tanto desanimadora. Bom, mas o Crossplay irá permitir o modo multiplayer entre a versão desktop, consoles e a versão mobile do Terraria. E pelas notícias, ele estará disponível algum tempo depois em que a versão 1.4.5 for lançada, pois os desenvolvedores alegam que o Crossplay terá duas fases, e não apenas uma, e afirmam que ainda precisam ser feitos testes extensivos para analisar e corrigir possíveis erros, e por conta disso, irá demorar um pouco mais. Então provavelmente ele será lançado um pouco depois da 1.4.5 e de suas hotfixes. E agora chegamos nas mudanças gráficas, porque nessa atualização muitos sprites também serão melhorados e atualizados, assim como a iluminação do jogo e o sprite do sol e das nuvens. Podemos ver uma mudança gráfica muito boa. Muitos banners também terão suas versões atualizadas, assim como os troféus de bosses também serão atualizados. Muitos outros itens também terão reis sprites, assim como os altares demoníacos, o cajado do slime, assim como o baby slime que ele invoca, o pet de coração carmesim, o mascote do shadow orb, o cajado do diabrete, assim como os próprios diabretes, os lizards também terão um novo reis sprite. Teremos uma mudança no visual do templo da selva também, podendo observar grama crescendo entre os tijolos e vinhas descendo sobre as paredes. E agora chegamos à novidade número 100, onde eu deixei pra falar sobre um dos melhores reis sprites que já foi anunciado, que é nada mais nada menos que o reis sprite do moon lord. E já podemos ter essa prévia com essa pequena animação, que eu achei fantástico. E os peixes agora aparecerão na água durante a sua pesca. Outros itens também que sofrerão reis sprites são móveis, como a mesa de bar e o banco de bar. E galera, essas foram as 102 novidades que eu trouxe aqui pra vocês. E é claro que foi graças à página da wiki do Terraria. Então se você quiser dar uma checada, eu vou deixar o link aí na descrição pra você visitá-la. E por fim, agora vamos para o State of the Game de agosto de 2024. E dessa vez tivemos mais dois spoilers sobre a nova atualização. A primeira é que agora as tempestades terão raios. E se a gente reparar, aparece uma pequena faísca antes do raio cair. Raios que podem atingir os mobs e eu que não quero ficar debaixo desses raios, porque pelo que tudo indica vai causar um dano bem considerável. A gente pode reparar também alguns raios acertando as árvores. Embora simples, eu gostei bastante dessa novidade. E o próximo spoiler vai ser uma inovação pra parte de decoração ambiental. Porque sabe aqueles bichinhos que você pega com aquela rede e deixa eles presos ou dentro de um vidro ou no seu próprio inventário? Isso, agora você vai poder colocar eles em um item de imobília pra eles poderem ficar soltos por aí. Mas aparentemente eles vão ficar próximos apenas desses itens. E agora que já temos os spoilers desse mês que passou, deixa aí nos comentários o que você achou de cada um deles. E galera, muito obrigado a quem assistiu até o final do vídeo. Eu vou ficando por aqui. E eu peço que você curta e compartilhe com pessoas que também querem saber as novidades do Terraria, porque isso me ajuda a trazer mais vídeos como esse. E pode ter certeza que as próximas novidades eu estarei trazendo aqui pra vocês. E esse foi o vídeo de 102 novidades. Falou e até mais!